Meus amores, eu acabei de ver vocês na capa da revista Que coisa mais linda, parabéns Beijos pra vocês todos, Július, Lira, Flip, Guizal Que também tá lá, que coisa fofa Amo vocês, parabéns, sucesso Capa de revista, hoje os negão veio chique Rebola pra trompa, mas não fala do limite Quarto cubo de gelo no meu whisky Isso não existe, me sentem um filme Capa de revista, hoje os negão veio chique Rebola pra trompa, mas não fala do limite Quarto cubo de gelo no meu whisky Isso não existe, me sentem um filme Curte meu jeans, ela rebola mas sem parar Se é polifenin, essa veio só pra flutuar Sente minha wave, energia do teto solar Ela vem por cima e me avisa preparar Ajeita essa bunda que hoje se senta no colo do pai Ela brisa na planta e sempre me liga Me pedindo mais, ai, ai, ai Gosta do fire Hoje a gente mostra como sou capaz, ai, ai Mostra como se faz Eu sei o corte do baby Lemos só pra causa uma boa impressão E ela diz que eu sou vilão Racha o fim de malvadão Vige em peito blindado pra dar uma vida boa pros irmãos Carburão no meu balão Sincero, fuck pros coisão Se vira, pra tá no patamar de liga Mentiras, que vocês contam no dia a dia Se a mirada, minha twinkle dá bom dia Se a ameaça que me atira, tenho pra trocar Segurança pra madame A mais chique da quebrada Ela sempre anda em mar Odeia, budia, ma brada Põe o sonequinho na capa da vó Eu vou subir com dias ruins Aprendi a elusir Vai pilha o tim Banqueres no camarim Escrevendo com os oi baixinho Só pra investir na pi Vai pilha o tim Banqueres no camarim Escrevendo com os oi baixinho Só pra investir na pi Capa de revista Hoje os negão veio chique Rebola pra tampa Mas não fala do limite Bata o copo de gelo no meu whisky Isso não existe Me sentem um filme Capa de revista Hoje os negão veio chique Rebola pra tampa Mas não fala do limite Bata o copo de gelo no meu whisky Isso não existe Me sentem um filme Cartão preto Cartão preto Cé limites É de limbo É de bis Ai sou leitor Pra dar e vender Escolho a dedo O que eu vou comer Todos me enxergam lá no topo da fama Sei não tava quando eu quis sair da lama Que cada lágrima signifique mais Que cada lágrima signifique mais Isso faz eu me sentir muito capaz Acendo um bobo Comprei o canto Comprei o canto Acho todo Gastei meus bolos Tô rei tudo no pernoite Capa de revista Hoje os negão veio chique Rebola pra tampa Mas não fala do limite Bata o copo de gelo no meu whisky Isso não existe Me sentem um filme Capa de revista Hoje os negão veio chique Rebola pra tampa Mas não fala do limite Bata o copo de gelo no meu whisky Isso não existe Me sentem um filme Vida, meu amor Vou falar pra todos nós lá em casa Pra todas as pessoas que nós conhecemos Eu vou contar pra todo mundo E eu tenho certeza que a vovó lá do céu Tá muito orgulhosa de você Tá bom? Beijo pra vocês